Voltamos Brasil, WhatsApp liberado, hein? Quer fazer alguma pergunta agora sobre menopausa, gente? Entender um pouco o nosso, desse universo da mulher? O momento é esse, 964-450-532. Camila Gentili, sexóloga, empresária e palestrante. Uma menopausa, gente, ela vai falar um pouquinho pra gente, até pra gente entender um pouco mais, né? Porque tem tantas novidades aí. Os ciclos de transformação fazem parte, faz parte da vida de todas nós mulheres, né? É uma nova etapa na vida, gente. E lidamos com mudanças no nosso corpo, na mente. E a gente vai conversar sobre essas mudanças que ocorrem pra todas nós mulheres, que podem acontecer gradativamente com a pele, cabelos, hormônios, humor. Porque a menopausa não deve ser considerada um tabu. Por que que não se fala tanto? Bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom, querida? A mulherada toda sofrendo com menopausa e às vezes nem sabe que tá sofrendo, né, Nani? Então, vim aqui pra tirar as dúvidas da mulherada aí, porque isso é algo que pode acometer as mulheres. Existem mulheres que não passam pela fase da menopausa. Não. Transitam tranquilamente com essa idade mais madura. Mas a grande maioria sofre demais com a menopausa e não sabe o que fazer. E às vezes nem sabe que esse é um sintoma de menopausa. Fala então, quando acontece de praxe, normalmente começa a menopausa, porque tem casos também de menopausa precoce, né? Queria que você falasse um pouquinho. Então, existem mulheres que ainda estão menstruando e tem menopausa precoce. Então, ela tá num período mais jovem, então ela tem 26, 35 anos. A gente tem casos até de 22 anos. Não acredito. Sim, são raros, mas pode acontecer. Então, o que que acontece? Essa mulher entra numa menopausa precoce e começa a ter todos aqueles sintomas horríveis que a menopausa traz. E o contrário é, existem mulheres com mais de 60 anos que já estão sem o ciclo menstrual e não passaram pela fase da menopausa. E o que que é a menopausa? Ela é a fase onde os hormônios progesterona, eles param de ser produzidos, são hormônios ligados à parte de fertilização, né? Onde você vai gerar o ciclo reprodutivo. Então, ele para ou ele reduz. E aí, o que que começa a acontecer? Essa mulher começa a sofrer com um monte de coisas. Então, assim, no período anterior a um ano de se parar aquele ciclo menstrual, essa mulher começa a ter calorões. Aí, ela tem assim, eu até brinco que tem a mulher que tá nesse período, ela fala dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio, muito quente, muito frio. Porque uma hora tem calor, outra hora tem frio. Então, abre a janela, fecha a janela, abre a janela, fecha a janela. É uma loucura. Pega o casaco, tira o casaco, né? E começa aqueles fogachos, né? Isso anterior a esse um ano que realmente o ciclo menstrual, ele se acaba. Então, o que que começa a acontecer? Ela começa a ter insônia, irritabilidade, ela começa a ter a pele bem ressecada, o cabelo quebradiço, fraco, unha. Então, isso são sintomas que começam a afetar a mulher. E o que mais acomete a mulherada é o quê? A parte íntima aqui começa a ter um desconforto na hora da intimidade. Aí começa a ter a secura, não tem lubrificação e a libido vai lá pra baixo. E o que que tem de novidade, pelo amor de Deus? Você tá falando só das coisas que a mulherada tá tudo... É, não, tem muita coisa. É o período que dá a sensação, né? As mulheres, muitas mulheres nem falam muito, né? Parece que a rola não tá boa ainda, né? Acha que é envelhecer ou então tem que trabalhar o psicológico. A verdade, olha, uma dica que eu vou dar é importantíssima, é que em primeiro lugar é você tem que também ser uma pessoa animada, pensar em sexo, pensar em continuar essa vida. Porque não é porque você tá amadurecendo que você tem que se comportar como uma pessoa que não pode se locomover, que não pode ter uma vida normal. Poxa, hoje em dia a gente tem aí coisas do nosso alcance pra deixar a qualidade de vida da mulher muito melhor. Então eu trouxe algumas coisas aqui, mas uma das coisas que são extremamente importantes é a questão de você ser uma pessoa positiva, né? A doutora psicóloga acabou de falar, eu acho que essa questão de você ter essa... ser otimista é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem várias coisas que estão aí disponibilizadas para melhorar o conforto da mulher nessas situações. E quanto tempo dura esse tempo? A menopausa, ela começa um ano antes do ciclo da menstruação parar e ela pode... depende muito, né? Isso vai levar em média muito o organismo da pessoa, mas ela pode perdurar por bastante tempo e é sofrido. Por que é bastante tempo? Ah, sofrido bastante tempo que eu digo é tipo 4, 5, 6... 6 anos. É, é difícil, gente. Então é um negócio que requer um cuidado. Então a gente tem aqui alguns itens que vão ajudar muito a mulherada que está em casa. Então, por exemplo... Se a mulherada está sofrendo menopausa aí, gente, pode mandar perguntas. É, sofre na hora da intimidade. O que eu trouxe aqui? Trouxe um creme que vem com um aplicador. Então esse creme, o que ele vai ajudar? Ele tem ácido hialurônico e ele é um creme à base de água. Então ele vai ajudar a mulherada na hora lá da performance a ter mais conforto, tá? Então para conforto, que a gente fala de deslizar esse creme com aplicadores, o que vai ajudar muito. Um outro item que ajuda muito... Estimula colágeno, né? Sim, porque a falta do estrogênio, ela também tem baixa de colágeno. Então isso acaba fazendo com que a mulher tenha ressecamento na pele. Então ressecamento é geral e a gente está falando da pele. Daqui e a pele interna também. Então a pele do canal interno também sofre. Esse item aqui, ele é um item que vai ajudar a mulher que já não tem mais a libido propriamente dita. Ela não tem a vontade. Então como é que funciona isso aqui? São gotinhas que vão dar bastante aquecimento e elas vão dar uma sensação de chupões e de bolhas estourando na região íntima. Ajudando a trazer mais irrigação sanguínea e ativar a sensibilidade. Então o que vai acontecer? A mulher vai se sentir mais excitada no processo. Vai ajudar naquela fase do processo excitatório para a mulher estar mais pronta na hora do momento íntimo. Temos aqui um outro item que é um tratamento. Esse daqui já é um produtinho para você aplicar todo dia antes de dormir. Como que ele vai funcionar? Ele vai ajudar a produzir mais colágeno. Vai ajudar no momento da lubrificação a você produzir essa lubrificação com mais naturalidade. Vai hidratar o canal porque ele tem aditivos. Ele é vegano, então são aditivos naturais. E vai ajudar muito nessa fase de tanta desidratação, secura, falta de estrogênio, de progesterona e tudo isso. É um creme íntimo. Isso. Aí, ainda dentro desse desconforto que a gente está falando, eu trouxe aqui a maior novidade do mercado, que é um creme lubrificante à base de água. Ele é um produto com aditivos botânicos. Então, lá fora, na Europa, está muito em alta e é o futuro da cosmética no Brasil, pode acreditar, que são produtos à base de canabidiol. Isso é o futuro. E aí, o que aconteceu? Como lá fora é permitido... É permitido em tudo, nos produtos de beleza, em tudo. Tudo. Ele está muito, muito presente em produtos, tanto de tratamento estético como de tratamento para saúde íntima. Então, o que acontece? Esse produto, eles isolaram parte dos componentes, pegaram a parte dos terpenos, que o terpeno, ele é o que dá cora e sabor às plantas. Então, eles pegaram parte desses produtos aditivos, colocaram num lubrificante à base de água e ele vai tratar as mulheres que têm o desconforto. Então, a dor. Então, os terpenos, eles vão agir na parte de dor, de inflamação, vão hidratar e vão trazer também mais circulação sanguínea para aquela região. Então, tudo isso é para trazer mais conforto para as mulheres. Então, eles fizeram o quê? Um lubrificante com toda essa biotecnologia e fizeram um excitante também. E esse excitante, ele vai atuar como? Ele vai produzir pequenas vibrações ali na região íntima. Então, ele tem todos os componentes do lubrificante, porém, com essas vibrações para deixar a mulher mais preparada para o momento íntimo. E toda mulher pode usar? Toda mulher, todos os produtos. É antialérgico? Não tem contraindicação nenhuma. Tanto é que parte, esses dois aqui são veganos, né? Então, o outro é a base de água, esse também. Então, não tem contraindicação nenhuma. Esses produtos foram desenvolvidos exatamente para melhorar a saúde íntima da mulher. Gente, menopausa é um negócio muito, muito importante se cuidar. Porque eu conheço mulheres que chegam a ficar com depressão. Aí, elas começam a não entender. Como que acontece que eu não tenho mais aquele desempenho? Por que que eu não consigo? Mas por que que a minha pele está tão seca? Como que o meu cabelo está horrível? A gente dá informação o tempo todo também, né? Você já ouviu alguma mulher falar que a tinta não pega no cabelo da pessoa? Você já ouviu isso? Não. Então, acontece bastante. As mulheres vão no salão e falam assim, ah, a tinta não está entrando dentro do bubo do meu cabelo. O que que está acontecendo? A menopausa é uma das características que acontece isso. Pigmento já não pega mais no fio do cabelo. É o negócio que eu vou te falar, hein? É dó, é doído. Por isso que é importante a mulherada se informar. E outra, pergunta para o seu médico. Existem outras opções também que vão ajudar bastante. Vamos falar mais duas delas. Que é a reposição hormonal, que é o médico que vai fazer isso. Ou o seu médico ginecologista, né? Ou um outro médico que te acompanhe. E os lasers, que estão vindo com tudo também. Laser íntimo é a melhor coisa. Laser íntimo é maravilhoso. E também vai ajudar para quem tem aquela escape de xixi. Tossiu, espirrou, foi dar um pulinho, subiu no ônibus, deu uma corridinha, pegou o neto no colo, sentiu que está aquele escape urinário. O laser ajuda muito. Três sessõezinhas ali, já vai dar um up assim. Vai renovar. E sem contar que deixa ela bem bonitinha, viu? Tá certo, maravilhosa. Rede social, como nós encontramos você? No meu Instagram, arroba Camila Campos Gentilho Oficial. Quem tiver dúvida, pode me mandar uma mensagem lá. Eu sempre respondo todo mundo que me manda as perguntinhas aqui. Obrigada, maravilhosa. Eu que te agradeço. Vem mais vezes? Com certeza. Só chamar que eu venho aqui tirar as dúvidas da mulherada. Estou te convidando. Já está convidada. Maravilhosa. Maravilhosa. Você é maravilhosa. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só. Aproveita e manda a sua pergunta agora para a mãe Michelle da Cigana, que ela vai responder algumas perguntas e vai falar dos famosos. Tudo isso, daqui um minutinho só. Não saiam daí. E aí